Música Música Os caminhos dessa vida Um despinho eu encontro Faz nenhum calor mais puro Porque isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu se esqueci Dentro da porteira fechada O menino eu avisei Eu abri no meu cavalo Com o recheio e o recheio Vi uma mulher chorando E sacou mal a razão Foi até meio tarde Juntos no escadão E encontrou o meu filhinho Foi com a chance pra me levar Música Lá atrás, planta, soripino Levando o gato, seu vante Quando passam na bordura Até vejo a sua imagem O seu rejando tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto brigando Desejando meu amor A cozinha no estradão O pensamento nos vai Eu já fiz um juramento E não eu esqueço jamais Bem que o meu cádico está E que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Ele vai no chão na porta E que eu preciso ir atrás